Prometo que vou ser mais breve para o Prodoado. Cinco minutos, tá bom? Eu gostaria só de ratificar tudo isso aí que o Prodoado colocou e dizer também, eu não sei essas terceirizações, como é que estão sendo feitas, até que eu vou pedir informações amanhã, porque eu tenho um caso concreto de um pedreiro que trabalha comigo, que fazia 15 dias que ele estava tossindo, com dor no peito, e eu disse a ele, eu falei, mano, quais os medicamentos que você está tomando? Ficou aquela tosse seca e ele falou, ah, estou com dor, não consigo mais, estou com dor no peito e tanto tossi, não consigo trabalhar, e fui no MIS, fui atendido, o médico deu o medicamento, falei, mas me diga uma coisa, qual os medicamentos que eles me passaram? Daí fui lá, dei uma olhada na receita, diprofenato, diprofenato, que é um anti-inflamatório, e paracetamol, que é um antitérmico, um analgésico. Isso aí, eu não sou médico, você não vai estar lá nunca, você tem que tomar de la citromicina para cima. Daí peguei, pus no meu carro, levei ao médico, paguei uma consulta, e o médico confirmou aquilo que eu tinha dito. Então, vamos te dar um clavulanato, entre potássio, com amoxilina, ou com amoxil, e essa mistura, essa composição, vai melhorar a situação. Só que você tem que tomar sete dias. Mais anti-alérgico, mais remédio para fazer inalação. E o cara ainda levou mais de uma semana depois que ele tomou o medicamento para conseguir equilibrar a sua saúde. E agora, está bom. Mas veja bem, eu não sei se tem estagiários atendendo, porque tinha essa prática antiga. Mas, pelo amor de Deus, o cidadão chegar lá, mas ele examinou você lá, ele deu uma olhada, assim, pediu, tirou a pressão, deu uma olhadinha e tal, mas conversou, não, ele conversou pouco. Quer dizer, então, além de você ter falta de médicos, quando você tem os médicos, muitas vezes o atendimento deixa a desejar. Então, realmente, isso aí, eu não sei qual é o critério, porque toda a parte médica, ela tem um protocolo de atendimento. Então, realmente, a saúde do cara, realmente, ela está na UTI. Ela está na UTI agonizante, não sei até quando ela aguenta, porque essa questão do MIS, agora tem uma desculpa, para não atender por mais seis meses. Porque antes não estava difícil, agora piorou. E a gente espera que essa cobertura, ela possa ser feita o mais rápido possível, mesmo porque, em função do caráter do acontecimento, da ventaria, da chuva, nem levando em consideração a qualidade daquilo que foi feito, porque eu também, que não sou engenheiro, eu passei, já em seguida, ali, quando aconteceu, porque eu moro bem pertinho da lei do MIS, e a gente vê que, qual o tratamento que foi feito daquela cobertura? se perguntar para qualquer carpinteiro, ele vai dizer, saiu inteiro, assim, como se fosse, você tirar, um prato da pilha, assim, e for na mesa. Incrível como, aquilo ali aconteceu. Mas tudo bem, vamos dizer que aquilo ali, foi um evento da natureza, e que, as informações que o vereador, o Prodópol está pedindo, sejam esclarecedoras. Mas o que a gente espera, que aquilo ali seja feito o mais rápido possível, mesmo porque, nesses casos, pode dispensar a licitação, porque é um evento, de uma emergência, em que envolve a saúde pública, ele pode dispensar, através de decreto, dispensar, fundamentando essa questão, a licitação. Pode fazer isso. Agora, nós esperamos também, Rodó, que isso não seja motivo, para a gente, ganhar dinheiro, em cima disso aí. Que isso, que se dispense a licitação, mas não se dispense, a qualidade dos produtos, colocados ali. se vai licitar madeira lá, de Itaú, que não coloque pinos lá no lugar, como eles costumam fazer. Que isso seja feito de uma maneira rápida, e que não sirva, mais uma vez, de se superfaturar, para engrossar, e aumentar o bolso de alguns, ali da prefeitura, que a gente já sabe, quem são essas pessoas. Porque chega disso. A população, já não aguenta mais, nós, que somos políticos, já não aguentamos mais, já temos de saco cheio. Imagine o povo, que vai lá, que nem esse pedreiro, que vai lá, para ser atendido, fica um mês, tossindo, não sabe, porque, que está tossindo tanto, e tem que achar alguém, que pague uma consulta particular, para ir lá, e receitar um medicamento, que já deveria ser receitado, há 15 dias atrás. Então, é realmente um fato lamentável, mas que se faça, o mais rápido possível, que não se utilize, dessa questão da natureza, para justificar, e dar pretexto, para ficar mais seis meses, atendendo o pior do que já estava. Outra questão, que a gente gostaria de colocar, é em relação, às atendentes. Se discute, e por informações, entre alguns, o prefeito, diz que não admite, a redução, que se, a Câmara, derrubar o veto, ele ainda vai ser, obrigada a entrar na justiça, ninguém é obrigado a nada. Ele não é obrigado, a entrar na justiça. Porque ele, vai abrir um precedente, mas eu gostaria de colocar, e fazer a seguinte, proposta, Ismael, pegar o prefeito, deixar ele cuidar, de três crianças, durante uma semana, oito horas por dia, sem lamentar, nós colocamos, não, eu não vou dizer dez, eu vou dizer três só. Porque eu, eu não aguentava cuidar de duas, que são minhas filhas, eu não aguentava cuidar de duas, eu quero que ele cuide de três, durante dez dias. Se ele passar no teste, daí eu venho aqui e digo, olha, eu estava errado, naquilo que a gente tinha colocado, nas minhas colocações. Se ele aguentar, dez dias. Porque, cuidar dos filhos da gente, já é difícil, imagine cuidar dos filhos dos outros. Então, essa questão, não é um fato, de abrir precedente, é uma questão, porque quantas pessoas, que são de outros cargos, estão pedindo a redução? Não tem ninguém pedindo, eu não ouvi ninguém dizer assim, é, se sair, se vocês votarem lá, para diminuir, a carga horária, para as atendentes, nós também vamos fazer uma manifestação. Ninguém falou isso. Ninguém disse. Porque, por mais, que todos trabalhem, e a gente sabe que, é, todo órgão público, diferentemente do que pensa a população, muita gente trabalha. Né, mas, é a atividade, é o, a maneira, é, é, especificamente, é a atividade da atendente, que é muito mais estressante até, do que, outras profissões, que as pessoas, possam trabalhar. Não estou dizendo, que não tenha profissões, que possam até ser analisadas, e até ser pensado, em se reduzir. Eu não estou dizendo que não, que as outras, não podem ser passíveis disso. Mas, a atendente, que é o fato concreto, que nós estamos discutindo, a gente acha que, a gente acha que, tenho certeza, é justo, e se faz necessário, não só, para atender, os anseios, das atendentes, ou os anseios, dos pedidos, que se faz, dentro do CIFAR, mas, para atender, a própria criança, que eu tenho certeza, que se reduzindo, para seis horas, as crianças, serão, melhores atendidas, porque, chega no final do ano, eu imagino, como que está o gás, dessas pessoas, dessas funcionárias, e eu tenho certeza, que, muitas das aflições, das dificuldades, às vezes, você está ali, atendendo, pensando em problemas, de saúde, e que você tem que cuidar, da criança, eu acredito, que, com a redução, você vai ter, mais tempo de descanso, tem que se proibir, daí, qualquer outra atividade, paralela, para que você, venha e se dedique, por seis horas, ali, pode se fazer, o turno, de manhã, e o outro turno, começando a uma, indo até as sete da noite, porque, como é que faz, o trabalhador, que mora em Colombo, ou que ele mora lá, ele trabalha, mora em Araucária, trabalha em Colombo, mora em Araucária, trabalha lá no Juveve, ou então, lá em Santa Câmara, como é que ele vai chegar, cinco e meia, aqui em Araucária, para pegar a sua criança, na creche, é quase impossível, ah, porque tem recurso, porque não tem dinheiro, e tal, eu fiz um requerimento aqui, que toda a Câmara aprovou, para se criar alternativas, além do benefício, que é o ideal, de se dar, a criança, o CEMEM, e cumprir, mas, ora, se você não tem condição, de cumprir, o que a juíza determinou, faz uma licitação, de prestação de serviço, de uma forma emergencial, por dois anos, ou um ano, a mãe chega lá, não tem vaga, nas creches em Araucária, a prefeitura, não tem como atender, ainda mais agora, de 1.8 a 6 horas, nós não temos como atender, o senhor vai lá, então, está aqui, autorização, ganhou a licitação, o anjo Gabriel, o senhor vai lá, e matricula lá, que a prefeitura vai pagar, porque, não interessa, como vai ser resolvido, acontece, que é o direito, da criança, ou a mãe crecheira, ou então, até a criação, do que eu disse aqui, do vale creche, será que, muitas mães, que, querem por dois filhos, na creche, para ir ganhar, o salário mínimo, será que, se a prefeitura, pagasse a ela, esse salário mínimo, para ela cuidar, das suas próprias crianças, e não precisar trabalhar, não seria também, uma saída, são, coisas que nós, não tivemos aqui, para a gente, abrir discussão, mas nem discussão, e nem resposta, do requerimento, que eu fiz, veio, porque, de repente, a mãe, tem três filhos, e se a prefeitura, fez lá, várias ações, não alguma só, é a mãe crecheira, é a terceirização, em caráter excepcional, é o pagamento, para a própria mãe, biológica, cuidar dos filhos, será que, se você oferecer, novecentos reais, para uma mãe, cuidar dos três filhos, que já é dela, e ela não vai, ser mais, valoroso, inclusive, para a mãe, ao invés dela, pôr na creche, e ganhar setecentos, para ser funcionária, ou até, para fazer, limpeza, trabalhar de diarista, será que não é melhor, para a mãe, mas essas questões, não se discutem, então, realmente, é um fato lamentável, essas questões, agora, vai se justificar, a não redução, porque não fizeram, a lição de casa, de construir mais creches, agora saiu, emergencialmente, um jornalzinho, da educação, mil e quinhentas vagas, tomara, e saia, se for fraca, que pegue, tomara que saia, e a gente torce, para que isso ocorra, então, minha gente, gostaria só, de encerrar, essa questão, e dizer, que a Câmara, encerra, esse ano, com muita polêmica, com turbulências, mas também, com muita coisa boa, dentre essas coisas boas, é essa derrubada, do veto do prefeito, no caso de vocês, que eu, particularmente, acredito que os demais, também, votarão, com a maior boa vontade, e de coração, muito obrigado, você, do aparte, do aparte, pode falar, além do veto, porque, nós, Tchau, tchau.